Oi galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Gessimário, comigo João Francisco e... João Guilherme. Galera, fizemos a primeira nossa gameplay, foi um maior sucesso, a galera pedindo outra. E aqui na semana que eu estou batendo a minha meta dos 2.800 inscritos, se liga nesse vídeo, assiste até o final, porque esse vídeo é promocional, vai ter muitos prêmios, eu vou estar sorteando para a galera aí muitas coisas legais, então vai acompanhando o vídeo, e para participar é muito simples, para você que já é inscrito, só basta dar o like nesse vídeo e deixar uns comentários aí, João Francisco, Gessimário ou João Guilherme, e deixe seus comentários aí galera, qual o que vocês quiserem falar sobre o vídeo, que eu vou estar sorteando para vocês aí alguns kits, eu vou estar sorteando Netflix, vou estar sorteando 30 dias de programação de TV por assinatura gratuito, tá? Você vai ter a programação de mais de 10 mil canais digitais no seu telefone, que eu vou mandar o código, eu vou estar premiando também, vou estar sorteando nesse vídeo, um cartão Play Store, tá galera? Vou ver, vou ver se eu coloco o cartãozinho aqui do lado, para vocês entenderem o que é, o cartãozinho da Play Store, que vai dar direito para você comprar qualquer jogo, qualquer aplicativo, eu vou enviar aí para o vencedor, mas repetindo aqui, para vocês, está participando, é super simples, para quem já foi inscrito, basta dar o like e fazer um comentário, para você que não é inscrito, está chegando aqui nesse vídeo agora, se inscreva no canal e deixe seu like e faz um comentário que já vai estar participando, o sorteio é automático, então vamos lá, hoje nós vamos invadir aqui o Roblox e nós vamos fazer o Made City. Eu estou aqui no tablet e ele está no computador, para dar para a nossa Gameplay, e veja qual é o tablet que eu estou jogando galera, fazendo o Machine Die aqui rapidinho, eu tenho um vídeo desse tablet, a galera fica perguntando aí se ele é muito bom, mas vamos lá para a nossa Gameplay, ele já está aí no jogo, e eu já estou entrando aqui também, eu já vou pegar o cartão dessa policial, e nós vamos fazer o maior roubo da história do Roblox, tá galera? Eu consegui pegar o cartão dela, agora eu consigo entrar aqui dentro da base e pegar a arma para mim, aí ele já está dentro da base, eu estou chegando aqui ainda, Ai meu Deus, tem policial? Eu não vou querer policial, então eu não posso entrar, porque senão eu morro. Se estiver curtindo a nossa Gameplay galera, não se esqueça aí, dá o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, e vamos aqui, nós já estamos entrando aqui no banco, e o policial já planejou ele, e eu ainda não. Ai, ainda bem que eu não fui preso, só foi uma deitada. Eu estou de boa ainda. Ai meu Deus, tem muito, tem muito... Hoje tem mais polícia do que prisioneiro, hein? Deixa eu ver quantos... E me concentrar aqui rapidinho. Deixa o like, se inscreva no canal, e ativa o sininho. Ai, agora eu só quero saber como é que eu vou entrar, pegar o helicóptero e fugir. A policial está aqui. Ai, morreu, morreu. Ih, bora, bora. Vou pegar a arma, vou pegar a doce, pegar a minha... Rapaz, ele já está pegando a armadura, deixa uma arma para mim. Eu quero a M4, eu quero a M4. Não tenho. Você precisa de Megavip para comprar? Ele não tem Robux, mas eu tenho Robux. Opa! Sai, 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 sai. Quase manda. Vem. Morra. Vai morrer na minha arma. Deitou. Ai, vamos lá. Meu Deus. Eita, só quase me pegou. Quase, quase me pegou aqui, galera. E vamos lá. Boa, boa, entra, entra, entra. Estou subindo, estou subindo também. Carrega. Sobe. Vai, pega esse helicóptero e já vai para a balada, já rouba lá, já pega o dinheiro, já pega o cartão. Meu Deus. Sai daqui. Vai, vai, vai lá. Estou disparando a balada, estou disparando a balada. Vai pegando o cartão, meu jetpack, porque quando eu fico assim, ninguém mais joga nesse jogo. Nossa, eu consegui cruzar atirando lá. No meu helicóptero. Vou matar esse policial aqui. Carrega. Ai, meu Deus. Eu não, fala sério. Eu não consigo roubar nada. Aonde que eu vou, os heróis vêm atrás de mim, eu vou pegar a granada. É claro, você é o... Você está jogando de hack aí. Espera aí. Deixa eu cruzar esse turno aqui, que você vai ver. Vai, sai aí. Vai morrer. Tu vai morrer. Vai morrer pela minha doce agora. Rapaz. Morreu. Deixa eu pegar dinheiro também. Deixa eu pegar dinheiro também. Ah, não dá não. Se é que mata, consegue, né? Vou pegar a granada, porque a granada é muito importante. Porque quando você estiver fazendo um roubo, aí você vê que tem um herói, você joga uma granada. Aí ele já morre de vez. Já toca a carne. Não, não tem que eu não comprar. Eu estou com um pouco de dinheiro. Vamos lá roubar o banco. Vamos lá para dentro do... Olha o meu carro veloce aqui, que eu acabei de comprar no outro dia. É, né? É. É tipo aquele ali vermelho que está ali na minha frente. Vamos lá para o cofre. A galera quer saber como que a gente anda no cofre. Olha o meu carro aqui. Veloce. É. É um veloce. É da Hyundai? Ó. Ó. Bora, bora, bora. Bora para o que interessa. Vamos roubar o banco. Aí ele faz isso, ó. Vamos para o que interessa. Vamos para o banco. Vamos para o banco. Vamos arrebentar o cofre. Ai, meu Deus. Jogou para longe aquele cara. Vamos, vamos. Vamos lá roubar o cofre. Nós estamos perdendo muito tempo aqui. Vou jogar uma granada ali, ó. Você está me escutando? Estou. Então, vamos lá roubar o cofre. Pera, mas o cara acabou me jogando para longe. Como é que eu vou ir lá? Peraí, peraí. Cadê o carro? Cadê o carro? Aparece, parece. Cadê? Entra aqui. Ah, o banco geralmente não vai ter como roubar. Só balada. Eu vou ter que matar aquele cara. Bora logo. A galera quer saber de roubar no banco. Nós estamos demorando demais. Chega lá e já roubaram. Ah, mas não, nós já vamos roubar. Porque eu estou indo em um lugar diferente roubar. Se esse carro não ficar batendo toda hora. O título do vídeo de hoje é esse. O maior roubo do Roblox. A gente vai fazer ele. Vamos bater o recorde de todas as pessoas que já roubou o MedCity. Meu Deus. Bora, vai para a gente. A gente está. Estou aqui, já na balada. Eu estou aqui dentro já, viu? Peraí. Deixa eu ver. Azul, vermelho, azul, vermelho. Azul, vermelho, azul, vermelho. Azul, vermelho, azul, vermelho. Tá. Preciso de botar esse daqui novamente. Azul, vermelho, azul, vermelho. O laser mais difícil que eu não gosto aqui de fazer essa parte é esse laser aqui. Rapaz, eu não consigo passar essa parte aí, galera, ó. Toda vez que eu vou... Essa daqui eu uso de pó, ó. Só, só olha. Rapaz! Ele é o fera, neném. E eu agora já fui e voltei para a prisão. Ai, ai. Deixa eu pegar esse cartão. Porque é muito importante. A gente pode voar com o teu laser no jetpack. Raqueia, raqueia. Raqueando. Pronto, raqueia, raqueia. Entra, entra. Pronto, já que estou roubando aqui. Só 60 mil e eu já vou embora. Já estou aí. Rapaz, você já roubou o banco. Deixa eu entrar também. 60 mil. 60 mil eu já gastei muito naquele carro, né? Eu tenho que comprar um buzzard para me ajudar. Esse daqui eu faço um leão. Passei do laser. Nem preciso de eu dar. Mas tem que voltar de novo. Agora me ajuda que eu estou aqui fora também. O laser perdeu todo o que eu estava roubando, galera. Ele perdeu toda a grana. Vai ter que voltar lá de novo. Não é possível um negócio desse. Cadê o banco? Vai ele de novo. Bota para correr. E ele não estava esperando, não. Ele está indo sozinho. Eu quero botar esse carro para correr assim. Sai no fogo aqui dos negócios. Está saindo fogo aqui. Nossa, esse carro não aguenta isso. Vai carro, anda logo. Meu Deus, que carro mais demorado. Está bugado, está bugado. Esse carro merece levar um tiro no pneu. Olha, eu já estou dentro do cofre. Olha, aí, ele merece isso, esse carro. Eu já estou dentro do cofre. Quer saber? Eu vou usar outro carro. Eu vou usar... Enquanto você largou o dinheiro para trás, eu vou catar todo o dinheiro que você largou para trás. Olha, aqui eu já vou indo. Já vou fazer um drift. Olha o drift. Isso é drift? Isso é drift? Cara, esse carro aí... Eu vou usar outro carro aqui. É um carro mais simples. Não tem todo o dinheiro que você perdeu lá do Lazy? Eu acabei de catar agora. Olha, galera. Apesar que nós dois estamos no mesmo servidor aqui do Roblox, ele joga mais do que eu, tá? Ele tem uma habilidade maior. Olha o tanto de carro. Olha o tanto de carro. Já tem uma minigun aqui no carro. Já, olha. Olha o tanto de carro. E ele tem uma habilidade maior, galera. Então, ele sempre está na minha frente aí na partida. Por isso que a gente não se encontra aqui no mesmo local, tá? Só para explicar para vocês. Mas eu chego onde que ele vai. Eu estou aprendendo aqui. Ai, quanta de vida. Não morre. Ai. Ai. Dez de vida. Ai. Não morre de novo. Nós temos que fazer o maior roubo, rapaz. Mas a galera está pedindo aí... Ó, agora eu não vou parar de fazer isso. Quando na brincadeira você consegue roubar. Agora que é para mostrar para a galera aí do canal Gessimário. Você fazendo o maior roubo da história, você está morrendo. Ah, mas o pior é que eu não vou ter mais dinheiro. Pois é. Eu roubei aqui bastante. Mas só que... A câmera está aí na... Está com você, não está comigo? Pois é, galera. Vai se inscrevendo se você não for inscrito. Deixa o like aí nesse vídeo. Compartilha para a galera aí. Esse vídeo chegando a mil likes. E eu completando aí os 2.800 inscritos. Já falei no início do vídeo. Vou pedir agora. Ah. Vou sortear muitos brindes legais aí para a galera, tá? Vou sortear e mandar para a galera inscrita aí. Olha, gente. O desafio de eu não perder vida. E está falando agora. Ih, me prenderam. Ah, mas é que ele é o melhor. Porque aquele dá mais do que o banco. O banco só dá 30 mil. O que você está fazendo aí agora? Fala para a galera. Meu Deus. Vou colocar meu filho. Ai. Bugou. Bugou. Saiu da tela. Liga não. Tanto. Saiu. Nem roubei aqui. Já bugou. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Fala para a galera. Eu estou roubando aqui aquela maquininha. Se 10 mil o dinheiro ganha. Mais 10 mil. É, o banco dá pouco dinheiro. Só 30 mil já é pouco. E sai 30 mil pouco? É. É que ele já dá 60 mil. Já passando de 30. E o cassino já dá 40 mil e 60 mil. Então, vamos rapidinho aí para encerrar a nossa gameplay, tá? Para não ficar muito longo. Rouba esse banco logo aí. Para não ficar muito... O vídeo muito demorado aqui, tá? Ai, meu Deus. Estou perdendo muita vida. Não faz eu perder vida. Não precisa de roubar o banco. A mais dinheiro. Isso. Joga a granada. Agora explodiu esse negócio aqui, ó. Agora tira na granada e explode. Rapaz, se é o cara vem, vai roubar o banco. Bora pegar aqui uma dancinha agora, né? Peraí, uma dancinha. Rapaz! Olha a dancinha. Tocou o alarme, hein? Ah, os policiais, eu vou lá na prisão pegar aquele helicóptero e eu mato todo mundo já. Eu tive que ter coragem, né, pai? Para eu ter que matar um herói. Porque se eu não tiver coragem, eu nunca vou. Já catou tudo? Já. É isso aí, galera. Já viu que ele fez o maior roubo aqui do banco? Ele conseguiu roubar o banco. Ele vai escapar aqui, sair do banco. E para a nossa live e para a nossa gameplay não ficar muito longa, eu vou encerrando o vídeo por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilha, comente aí que está valendo muito o Prêmio Legais. Card da Play Store. Código promocional. Código promocional não, galera. Código para 30 dias de TV por assinatura. Vou mandar para vocês. Camiseta legais. Então, corra aí. Já dá o like. Comenta esse vídeo, compartilha. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Para nós atingirmos a nossa meta de 2.800 inscritos. E já dentro de agora, galera. Batendo 3.000 inscritos. Eu vou fazer uma festa especial aqui em casa. E com 5.000 inscritos, vai ter a minha primeira live. Aqui no canal de esse Mario. Fechou? Estamos combinados desse jeito. Vou fechando aqui o vídeo com ele. Ele fez aqui um roubo pequeno. Era para nós fazer o maior roubo da história. Mas para a live não ficar muito grande. Eu estou falando live. Mas é para a nossa gameplay não ficar muito longa. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. E aí Tchau, tchau.